Música Seja bem-vindo a mais um Impressões, é um programa que semanalmente mostra para você um pouco mais sobre a trajetória pessoal e política de cada um dos 36 deputados estaduais paraibanos. Hoje, a nossa convidada é a deputada estadual Camila Toscano do PSDB. Seja bem-vinda, deputada. Obrigada, Cláudia. Prazer estar com você. Antes até de falar sobre o seu mandato, como habitualmente nós fazemos aqui no Impressões, eu gostaria de falar um pouco sobre a sua vida antes de ser deputada estadual. O que é que Camila Toscano fazia? Eu sou advogada, eu costumo dizer que estou deputada, mas eu sou advogada. Eu me formei em 2003 e logo em seguida eu fiz o exame da ordem e desde então eu advogo. Eu tenho um escritório de advocacia aqui em Jopessoa, faz 10 anos que eu advogava, né? E antes de entrar na política, eu era advogada militante, eu ia ao fórum, ia às audiências. Aí, com o ingresso na vida pública e aqui na Assembleia, de fato, eu não tenho tido mais tempo, então eu não consigo mais advogar como advogava antes, mas eu era advogada. E, apesar de não advogar, mas tem defendido várias causas ligadas à advocacia. Quais seriam essas causas, deputada? Sim, os advogados públicos. Eu tenho trazido esse debate, tive reuniões com o Sandi Apiaçu, que é a presidente aqui, os procuradores, com o Odão Bezerra, que é o presidente da ordem, que eles olhassem para os advogados públicos aqui na nossa Paraíba, que eles não estão reconhecidos na nossa Constituição como pertencentes à área jurídica. Eles foram colocados, só para o seu telespectador saiba, como a ANS. Então, eles têm uma defasagem salarial e não têm reconhecimento. E eles me procuraram para que eu procurasse os órgãos competentes, para que nós possamos, juntos, buscar o reconhecimento dessa categoria. Então, eu trabalhei em favor deles, como de toda e qualquer categoria que venha me procurar. Ainda falando sobre a sua trajetória profissional e, enfim, pessoal também, antes do mandato, no seu Facebook tem uma foto recente de uma partida de vôlei lá em Guarabira. E a senhora também era jogadora de vôlei, né? Eu sou. É ainda? Aí, eu sou a Claudia, é um dos meus hobbies, é um que eu me desestresso. Eu joguei vôlei a vida inteira no colégio. Eu estudei na Lurdinas, colégio de Freiras aqui, do Jardim ao terceiro ano. Só estudei lá. E toda essa época, eu joguei vôlei. Fui para a faculdade, me afastei um pouco do vôlei, tive meus filhos e eu tive a grata surpresa de saber que a Lurdinas, há oito anos, tinha formado um time adulto para se jogar. Aí, eu voltei a treinar na Lurdinas e, desde então, eu não parei mais. E aí, eu jogo num time, hoje, adulto, o PB Master. E nós fizemos, inclusive, você me pergunta, eu cheguei, esse final de semana, eu passo o final de semana jogando vôlei em Fortaleza, mas aí, com a seleção paraibana, representando a Paraíba. Então, é um dos meus grandes prazeres, é jogar vôlei. Eu saio da Assembleia, muitas vezes, sete, oito horas da noite e vou direto para a quadra jogar. Então, eu sou atleta. Atleta, eu ainda sou, ainda permaneço. É um dos meus... É o meu hobby preferido, porque é onde eu me divirto, onde eu brinco, eu esqueço um pouco os problemas. Esqueço um pouco a parte séria do meu cargo, do cargo que eu ocupo hoje e me divirto bastante. Qual é a posição de Camila na quadra? Na ponta. Em Guarabira, é importante que se diga, era uma inauguração, que você falou, inauguração do ginásio. O prefeito Zenóbio, ele fez o dia inteiro de competições. Teve taekwondo, teve capoeira, tênis, vôlei, basquete, handebol. E eu tive essa grata surpresa de ser convidada pelo secretário de esporte para levar meu time para jogar em Guarabira. Então, para mim, foi uma honra muito grande estar ali para a inauguração daquele ginásio jogando. E muitas pessoas lá, eleitores, obviamente, não conheciam esse meu lado. É engraçado. Então, foi uma honra muito grande participar desse evento em Guarabira. Como é que essa rotina da deputada, da atleta, da mãe, dá tempo para isso tudo? Aliás, tem também a sua participação em comissões que são muito importantes, como a dos direitos da mulher e também a CPI da telefonia pública. Dá tempo para tudo isso? Claudio, eu lhe confesso que, às vezes, à noite, quando eu chego, na noite do vôlei, eu chego tarde, bem tarde. Eu me pergunto toda noite até quando eu vou aguentar esse pique. Mas você acaba tendo que priorizar algumas coisas. Infelizmente, você acaba sacrificando um pouco a sua família, o seu marido, seus filhos. Eu procuro vê-los, pego na escola quando dá, quando não tem sessão aqui. Por exemplo, nas segundas-feiras de manhã a assembleia não funciona, então é o tempo que eu tenho para pregá-los. Mas tenho me dedicado muito à assembleia. Como você falou, é a CPI da telefonia móvel, a CCJ, a comissão da mulher, as sessões ordinárias. É importante que se diga que essas comissões e essa CPI, elas funcionam fora do horário da sessão. Então, é outro turno que você está aqui na assembleia. Fora do horário, muitas vezes, em outras cidades também. Em outras cidades, sim. Nós somos a Pátio, somos a Longuapa, a Guarabira, a Campina Grande, a Santa Rita, a CPI está prevista aí, a Catolé do Rocha e a Pombal na próxima semana. Então, são sessões minerantes que lhe tiram da cidade de João Pessoa. Eu moro aqui em João Pessoa, então me tiram da cidade, da família. Mas eu tenho um exemplo muito forte dentro da minha casa, Cláudia, que meus pais são políticos desde que eu nasci praticamente. Eu tinha um ano e meio. Então, eu fui criada nesse mundo, nesse universo. Eu fui criada com a ausência, mas a presença da minha mãe. A ausência, às vezes, física, porque meu pai era prefeito de Guarabira quando eu nasci, quando eu tinha um ano e meio, e ela era secretária naquela época de ação social, se eu não me engano. Então, ela estava sempre lá com ele e eu estava com meus irmãos. Nós fomos quatro. Sua mãe, a ex-deputada Léa. A ex-deputada Léa. A ex-deputada Léa. Somos quatro filhos. Então, ela, lá, nós fomos criados, nós ficamos aqui, nunca moramos em Guarabira. Muitas vezes as pessoas perguntam, você morava em Guarabira? Não, a gente nunca morou em Guarabira, nem eu, nem meus irmãos. Mas minha mãe soube conciliar isso, a vida pública dela com a criação dos filhos. E eu digo que todos nós, os quatro filhos, todos têm sua profissão, sua formação, bem encaminhados, têm sua família, seus filhos. E agora é a hora de eu fazer isso com os meus filhos. Eu tenho uma filha de 13 anos, Maria Eduarda, e tenho um filho de 9. E eu brinco até com eles, às vezes, que eles dizem, mãe, você está fora. Digo, sua avó entrou, eu tinha dois anos, então você já está no lucro. Você já tem 13, já está aí. Então, eu procuro que a rotina deles não mude, que a forma dele, a minha ausência física, mas a minha presença nas coordenadas da casa. É, Claudio, é o lado da mulher que você tem que juntar a sua família com o seu trabalho, que hoje é a Assembleia, e com o lazer, que é o vôlei. O que eu disse aqui já, o vôlei me tira todo esse estresse, esse carrego. Que você carrega da vida pública. É complicado, não é uma vida fácil. E eu costumo dizer que eu me dedico muito àquilo que eu faço. E eu tenho me dedicado muito à Assembleia. Mas estou conseguindo conciliar. Eu percebo nos meus filhos que o orgulho deles, o orgulho que eu tenho, que eu carrego até hoje, do meu pai e da minha mãe. Por falar nessa questão da continuidade da vida política, da atividade política dos seus pais, em que momento surgiu essa proposta, ela foi colocada, para que a senhora continuasse a trajetória política da família Toscana? Claudio, é importante que se diga por questões partidárias. Minha mãe era deputada, ela tinha um mandato aqui na casa, e por questões partidárias ela não seria candidata, por ela ser filiada a um partido, e a nossa posição era o partido contrário. Vocês eram dissidentes à maioria do partido. À maioria do partido. Então, por ela ser filiada a esse partido, obviamente ela não teria legenda, porque não seria dar legenda a um candidato que não iria trabalhar pelo majoritário. Então, tínhamos que ter, não pressão, talvez uma pressão, para que se tivesse, de fato, um candidato do brejo, porque o brejo não pode ficar esquecido sem ser o deputado. E aí, há essa tradição, é importante que se diga, meu pai foi deputado de cinco mandatos aqui nesta casa, minha mãe teve mais um. Então, tinha que ter essa continuidade. E me foi feita essa proposta, para que eu entrasse na vida pública. Eu aceitei, né, Claudio, porque eu achei que, de fato, precisava, sim, um representante na região do brejo. Coloquei meu nome à disposição das pessoas, e você não tem noção da alegria que eu tive em ver que as pessoas me deram esse voto de confiança. Eu sei que muitos dos votos foram pelo nome que eu carrego, obviamente, sobre o nome que eu carrego, na verdade, pela história de vida que tem meu pai e minha mãe na política. Além de deputado, eles foram prefeitos, todos os dois. Meu pai é prefeito, mas já foi há 30 anos, e minha mãe foi prefeita de Guarabeira por oito anos. Eles participam do seu mandato? Eles lhe dão sugestões? Eles opinam sobre as ações que Camila leva para o plenário? Cláudia, eu pergunto mais do que escuto, mas eu tenho me surpreendido, porque meu pai, muitas vezes, ele acompanha pela internet, como todos. Ou, às vezes, eu digo, pai, eu fiz isso, fiz aquilo, posteriormente. E me surpreende com a alegria dele. Ele vê que, de fato, eu estou conseguindo caminhar com minhas próprias pernas. Mas eu pergunto porque é engraçado que aqui na casa, meus colegas têm os deputados novos de primeiro mandato, e eles mesmos dizem, quem tem um pai como você, você tem que perguntar. E, às vezes, eles me pedem. Pergunta 19, 19, eu acho que é disso. Então, se eles que são, não são filhos, têm essa vontade, imagine eu. Então, eu pergunto, mas ele está tão ocupado com Guarabeira, em governar Guarabeira, e ela hoje não ocupa cargo nenhum, é importante que se diga, mas ela está assumindo a área social de Guarabeira por prazer, por vontade de assumir. Ela está coordenando programas como o Sopão de Guarabeira, aí cuida das creches, cuida das idosas de Guarabeira, tudo sem nenhum cargo, ela não ocupa. Portanto, que se diga, ela não é secretária, pelo prazer dela. Ela é voluntária. Ela é voluntária. Ela está ajudando o marido dela, na verdade. Então, tudo isso, eles estão muito envolvidos em Guarabeira. Então, não há tempo de eu perguntar. E você tem que ser muito imediatista aqui na Assembleia, você tem que pensar, fazer, tem que ter uma equipe boa, e eu, graças a Deus, estou com uma equipe boa. Então, muitas vezes, ele só vê depois, ele só fala depois, mas quando eu preciso, eu não tenho vergonha nenhuma de dar um telefonema pra ele, pedir a ele pra que me dê uma opinião. Nós vamos a um breve intervalo, nós voltamos em instantes pra continuar essa nossa conversa com a deputada estadual Camila Toscano. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.